E a gente fala agora sobre a intenção da Secretaria de Saúde de Aracaju de implementar um projeto de parceria público-privada em unidades básicas aqui da capital. Nesta segunda-feira, o assunto foi tema de debate na Câmara de Vereadores de Aracaju. A audiência pública na Câmara de Vereadores reuniu os vereadores da Comissão de Saúde e sindicatos da área. O foco era discutir os prós e contras da Parceria Público-Privada da Saúde, a PPP. A possibilidade de se fazer PPP é uma prática no Brasil inteiro. Todavia, o que nós estamos discutindo aqui é saúde, é o setor primário da saúde, que é competência do município. Nós vamos aprofundar o entendimento, há vários especialistas que vão expor as vantagens e as desvantagens de uma PPP. A concessão através de PPP anunciada pela Prefeitura tem um investimento superior a 2 bilhões e 300 mil reais. De validade de até 25 anos. A proposta é de uma parceria público-privada que abranja 19 unidades básicas de saúde. O tempo de contrato foi questionado e encarado como ponto negativo da PPP. Um ponto negativo que a gente traça aqui é o alongamento do prazo. 25 anos em outros locais, a gente viu aí que foram feitos 10 anos, 9 anos, prazos menores para que pudesse até ver se o negócio está dando certo. No contrato estão previstos construção, reforma, modernização de unidades básicas de saúde da primeira e segunda região, operação de serviços assistenciais e não assistenciais, de estabelecimentos de saúde das mesmas regiões, modernização e expansão da infraestrutura relacionada à rede de atenção à saúde, manutenção predial, conservação das unidades, manutenção de equipamentos médicos, melhorias de serviços de limpeza, resíduos, jardinagem, aprimoramento da segurança e vigilância patrimonial e melhoria da gestão de utilidades. A comissão apontou que as demandas propostas na PPP eximem o município de responsabilidade com a rede de saúde. Saúde é um bem público, a saúde, tratar da saúde é tratar da vida e nós não podemos entregar os cuidados com a vida, a promoção da saúde, a recuperação e a proteção a quem visa lucro, porque a empresa privada, ela vai visar o lucro. Os sindicatos demonstraram preocupação com condições de trabalho de servidores médicos e enfermeiros. As demandas serão levadas ao Ministério Público. Todos esses servidores que estão na primeira e segunda região, eles vão ser deslocados para as outras regiões que já não tem como infraestrutura para poder acolher esses profissionais para trabalho. Ou seja, já existe uma mão de obra que presta serviço com excelência à população e ela vai ser retirada. Aqueles profissionais que são servidores estão sendo praticamente rechaçados, eles estão sendo como que em extinção, porque se você não faz mais concurso público, com certeza eles vão acabar. A secretária da Saúde de Aracaju, Vanesca Barbosa, destaca que a iniciativa visa garantir maior eficiência na prestação dos serviços de saúde. Ela explicou como será o projeto. As parcerias público-privadas são modelos de gestão que vêm, como o nome mesmo já diz, para fazer uma parceria com o público, onde o que está em jogo é uma necessidade de saúde para a população para os próximos anos. Então, inicialmente é feito todo um estudo, um estudo de demanda, um estudo epidemiológico, um estudo de crescimento da população. É feito também um estudo econômico-financeiro de viabilidade, de ser um projeto viável, do ponto de vista financeiro, onde se demonstre que o público, juntamente com o privado, faça esse investimento. No caso, o privado faz o investimento para que a estrutura seja construída, para que as equipes sejam contratadas e o público vai fazer esse pagamento ao longo dos anos de contratação. Nesse contrato estarão previstos inúmeros indicadores que vão ser responsáveis pelo pagamento dessa concessionária. Esse modelo é um modelo de concessão administrativa, onde o equipamento continua sendo público, apenas administrado por uma empresa privada. Há uma fiscalização, inclusive, por um verificador independente, que é uma outra empresa, independente do processo do público e do privado, que vai fiscalizar se todos os itens do contrato que foram contratados estão sendo executados. O serviço de atendimento tende a ser melhor, ele tende a ser mais eficiente, porque no contrato estão lá designadas as obrigações. Então, o município, por exemplo, vai fazer a previsão de indicadores de saúde. O que se quer é que a concessionária cumpra indicadores de saúde para a população. E isso ela obrigatoriamente vai ter que fazer, porque o município só paga mediante essa execução, esse desempenho. Você precisa administrar inúmeros contratos dentro de uma unidade básica de saúde, é contrato de limpeza, contrato de vigilância, contrato de equipamento, contrato de insumos. E quando você contrata uma empresa, ela fica responsável por todos esses itens e você fiscaliza essa empresa. Então, isso, de certa forma, acaba dando economia para o próprio ente público. E o importante é que os servidores que trabalham naquela área não serão prejudicados. Hoje a gente tem, né, a gente já tem um déficit de pessoal que é ocupado por processos seletivos. Então, significa dizer que nós temos espaços na nossa rede para remanejarmos esse pessoal que hoje trabalha na primeira e na segunda região. 50% do RH que trabalha na primeira e na segunda região é estatutário. Os demais 50% são pessoas contratadas temporariamente. Então, os estatutários serão absorvidos nas demais regiões de saúde, na própria atenção primária, nas unidades básicas de saúde que hoje nós temos nas demais regiões. Então, não haverá prejuízo nenhum para o servidor do município. E nessa primeira e segunda região, como será administrada por uma empresa, abrirá vagas de trabalho, né, para o pessoal de assistência, que será contratado por essa empresa privada.